Esse é o Brasil Brasil com a Sonia Santos e a Ana Gazola. É uma noite perfeita para começar um show de cantar para o Iemanjá com o fulmo em frente de nós. Isso é bom para todos nós, vamos gostar. Vamos para o norte do Brasil, onde as pessoas jogam Ponteio. A gente vai usar ouro�aufen fosters finas. A gente vai colocar a vida entre os carros e tetra com estas renotes. E a gente vai colocar em uma maneira branca o seu celular natural. E a gente vai ler os carros. Era um, era dois, era cem Era o mundo chegando em ninguém Que soubesse que eu sou violeiro Que me desse amor ou dinheiro Era um, era dois, era cem Que vieram pra me perguntar Oi, você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Sem te chegar, meu momento Olhei pro mundo, não via Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Era um dia, era claro, quase meio Era um canto calado, sem ponteio Violência, viola, violeiro Era morte, metal, meu enterro Era um dia, era claro, quase meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor nem receio Só sabia das ondas no mar Jogar a viola no mundo Mas fui lá no fundo buscar Se eu tomar viola eu ponteio Meu canto eu não posso parar, não Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Amém. 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 A mulata vem quebrando Os tambores revigando Uma escola desfilar Que bonito é Pela noite inuarada Numa trova apaixonada O cantor desabafar Que bonito é Gafira, salão nobre Seja rico ou seja pobre Todo mundo a samba O samba é romance O samba é fantasia O samba é sentimento O samba é alegria O samba é romance O samba é fantasia O samba é sentimento O samba é alegria O samba é alegria Bate que babateta Cadência boa, o samba tem Bate que rebicando Madeira um baita bonita bem Bate que babateta Cadência boa, o samba tem Bate que rebicando Madeira um baita bonita bem Hum, hum, hum Mãe, hum, hum Mãe, hum Mãe, hum Se inscreva no canal É lá, é lá, é lá, é lá É manja a sopa, é manja a sopa É lá, é lá, é lá É lá, é lá, é lá Eu venho das águas lavadas em rios sedentos Dos mares que cruzam as ruas de Altebarã Eu sinto de longe o cheiro e a fúria dos ventos Que trazem as águas que nascem das mãos de Ansan Eu sou a pirâmide, eu sei que inventou o tempo Que faz esse índio guerreiro aqui dentro de mim Os mares que cruzam as ruas do meu pensamento Acordam em frente ao espelho, meu doce ao fundo Vem lá do pelo, essa voz, essa moça bonita e ara Clareou, deve ser o olhar da menina dandara Vem lá do pelo, essa voz, essa moça bonita e ara Clareou, deve ser o olhar da menina dandara E lá, 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 e Eu tenho bordado na alma o lume das estrelas Os versos de zambi me guiam na luz da manhã O sol deixa um brilho de sol sobre a minha cabeça A tábua dos dez mandamentos já foi minha irmã Nos olhos do mundo eu vejo as meninas da rua A porta que dá pro destino não é uma só Eu sei do que é feito o caminho da estrela lua É mirra, é incenso, é ouro, é pedra, é pó Vem lá do Pelô, essa voz é essa moça bonita e ara Mariô, deve ser o olhar da menina dandara Vem lá do Pelô, essa voz é essa moça bonita e ara Mariô, deve ser o olhar da menina dandara Dia mancha soba, dia mancha soba, po do, e ah Que mancha soba, tô, e ah E é mancha sopá, e é mancha sopá E lá, e é lá, e é lá, e é lá, e é mancha sopá E é mancha sopá, 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 e é mancha sopá E é mancha sopá Odôia Give me a hand E é mancha sopá Bananeira não sei, bananeira será É bananeira sem não, a maneira de ver Bananeira não sei, bananeira será É bananeira sem não, isso é lá com você Bananeira não sei, bananeira será É bananeira sem não, a maneira de ver Bananeira não sei, bananeira será É bananeira sem não, isso é lá com você Será no fundo do quintal Que tal do seu olhar, olhar do coração Bananeira não sei, bananeira será É bananeira sem não, a maneira de ver Bananeira não sei, bananeira será É bananeira sem não, isso é lá com você Bananeira não sei, bananeira será É bananeira sem não, a maneira de ver Bananeira não sei, bananeira será É bananeira sem não, isso é lá com você Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração Bananeira não sei, bananeira será É bananeira sem não, a maneira de ver Bananeira não sei, bananeira será É bananeira sem não, isso é lá com você Bananeira não sei, bananeira será É bananeira sem não, a maneira de ver Bananeira não sei, bananeira será É bananeira sem não, isso é lá com você Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração Bananeira, 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 bananeira Bananeira, 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 bananeira Bananeira, bananeira, bananeira Bananeira A música mais famosa brasileira, eu tenho certeza que todo mundo vai reconhecer. E esse música foi escrito para o Sr. Antônio Carlos de Almeida, Brasileiro Jobim. O seu nome é, ainda é, para todos nós, Tom Jobim, Sr. Tom Jobim. Para pagar nosso tributo ao Sr. Tom Jobim, aqui é a Sra. Ana Gazola. Música Tall and ten and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she passes, go on, she passes, goes. Música And when she passes, she's like a samba that swings so gently, so gently, oh, very gently. Oh, my, but I watch her so sadly, how can I tell her I love her? Música Oh, yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks through the sea, she looks straight ahead, not at me. Yes, tall and ten and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she passes, I smile, but she doesn't see. Música 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 My, but I watch her so sadly How can I tell her I love her Oh yes, I would give my heart gladly But each day when she walks through the sea She looks straight ahead and nods at me Yes, tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking in When she passes I smile But she doesn't sing She just doesn't sing She just doesn't sing Thank you Thank you very much Thank you all for coming tonight Do you remember a long time ago It came to America A lady with a tutti frutti hat She was a big hit in Hollywood And she was the first lady To bring the Brazilian music to America And until today you can see her In every Chiquita Banana That you buy in the supermarket Her name was Carmen Miranda And now we're gonna make our tribute To Carmen Miranda With Miss Sonia Santos Let's pray together 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 And now we're gonna make our tribute O tico-tico só, o tico-tico lá Está comendo todo, todo o meu fubá Ora, seu Nicolau, que o fubá se vai Pega no meu bigapau e o tiro sai Então eu sinto pena do susto que levou E uma cuia cheia de fubá eu dou Alegre já, voando e piando Meu fubá no fubá, saltando de lá para cá Ouvi um dia, porém, que ele não voltou E seu gostoso fubá o vento levou Justifiquei, quase chorei, então eu vi Loco depois não era um e sim já dois Quero contar baixinho a vida dos dois Tiveram meninos e filhinhos depois Agora todos pulam e saltam aqui Comendo todo o meu fubá saltando de lá para cá O tico-tico só, o tico-tico lá Está comendo todo, todo o meu fubá Ora, seu Nicolau, que o fubá se vai Pega no meu bigapau e o tiro sai Então eu sinto pena do susto que levou E uma cuia cheia de fubá eu dou Alegre já, voando e piando Meu fubá no fubá, saltando de lá para cá Ouvi um dia, porém, que ele não voltou E seu gostoso fubá o vento levou Justifiquei, quase chorei, então eu vi Loco depois não era um e sim já dois Quero contar baixinho a vida dos dois Tiveram meninos e filhinhos depois Agora todos pulam e saltam aqui Comendo todo o meu fubá saltando de lá para cá O tico-tico só, o tico-tico lá Está comendo todo, todo o meu fubá Ora, seu Nicolau, que o fubá se vai Pega no meu bigapau e o tiro sai Então eu sinto pena do susto que levou E uma cuia cheia de fubá eu dou Alegre já, voando e piando Meu fubá no fubá saltando de lá para cá Ouvi um dia, porém, que ele não voltou E seu gostoso fubá o vento levou Justifiquei, quase chorei, então eu vi Loco depois não era um e sim já dois Quero contar baixinho a vida dos dois Tiveram meninos e filhinhos depois Agora todos pulam e saltam aqui Comendo todo o meu fubá saltando de lá para cá Uera papu, uera papu, uera papu Ah, 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 ah Ah, 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 ah Segura essa levada, segura o maracatu Segura essa levada, segura o maracatu Chegava o dia, acabava a noite, raiava o sol, a lua se escondia Lá vai Maria, lá vai Maria, lá vai Maria com essa cola na mão Um bocadinho de farinha, um bocadinho de feijão Um bocadinho de farinha, um bocadinho de feijão Lá vai Maria com essa cola na mão Tempo de viver, tempo de chorar Tempo de sorrir, é tempo de trabalhar Tempo de viver, tempo de chorar Tempo de sorrir, é tempo de trabalhar Lá vem João, lá vem João Lá que a deixada vai pegando o violão Olha o João, olha o João A vida é tema pra uma nova canção E vai cantando pra Maria, vai cantando pro covão Coisa do dia a dia, esposa do coração É cantando pra Maria, vai cantando pro covão Coisa do dia a dia, esposa do coração Tempo de viver, tempo de chorar Tempo de sorrir É tempo de trabalhar Tempo de viver, tempo de chorar Tempo de sorrir, é tempo de trabalhar Quero que você me diga o nome de sete meninas Quero que você me diga o nome de sete meninas Fozinete, Marinete, Orilete, Orelina Rafaela, Micaela, Doroteia, Josefina 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 Quero que você me diga o nome de sete meninas Quero que você me diga o nome de sete meninas Fozinete, Marinete, Orilete, Orelina Rafaela, Micaela, Doroteia, Josefina 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 Quero que você me diga o nome de sete meninas Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-down Came one day and it's clear that it's here to stay The jazz and samba is so refreshing Like a new perfume The jazz and samba, The jazz and samba Ba-ba-da-ba, Ba-ba-da-ba-ba, Ba-ba-da-ba-ba-ba Ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba, Ba-ba-da-ba-ba-ba Ba-ba-da-ba-ba-ba-dum O que é 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 Don't renounce, fuck you, I say Things still sound, came at the end The squeal that is here to stay The jazz and samba is so refreshing Like a new perfume The jazz and samba, the jazz and samba My love A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro do vintém, segura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio Sampaga pandeiro para o muçambar O tio Samp está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o olho da baiana melhorou seu frato Vai entrar no Cuscus, a Karajé e a Barat Na casa branca já dançou a batucada de oi, oi, ai, ai, ai Brasil, esquenta voce os pandeiros, os iluminaios, os terreiros Que nós queremos sambar, sambar Há quem samba diferente, outras terras, outra gente Um batuque de matar Batucada reúne vossos valores, pastorinhas e cantores Expressão que não tem par Oh meu Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros Se iluminaios, os terreiros, que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos pandeiros, se iluminaios, os terreiros Que nós queremos sambar Oh, 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 sambar 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oi, Maria Oi, Maria Maria, Maria Maria, Maria Oh, Bahia Oh, Bahia Sou heavy, Bahia Sou heavy, Bahia Oh, 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 Bahia Tchau. 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 Oh, 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 Santo. Oh, 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 Santo. Onde é pertinho? Lula pro Brasil. Onde é pertinho? Lula pro Brasil. From Bahia, Brasil. Lula. Oh, from Bahia. Lula pro Brasil Lula pro Brasil Lula pro Brasil Lula pro Brasil Rio de Janeiro, Brasil Com o Gustavo Ou bem Com o Gustavo Vai Vai Com o Gustavo Legenda Adriana Zanotto 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 Oh, 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 Zé On Drums, Zé Bruno Rio de Janeiro, Brasil On Drums, Zé Bruno Rio de Janeiro, Brasil Zé Bruno On Drums Zé Bruno On Drums Zé Bruno Vai, vai Zé Bruno 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 Zé Bruno